Tem uma questão que é muito colocada, que é sobre a palavra da moda que é competência. O pessoal que trabalha com recursos humanos, que trabalha com o desenvolvimento de pessoas, muito orientado para pensar modelo de competências, como é que a gente avalia as competências da pessoa, se a pessoa tem ou não competência para fazer alguma coisa, enfim. Enfim, eu gosto de aplicar um pensamento crítico um pouco mais além da palavra competência ou do conceito de competência. A competência por si é suficiente ou será que nós estamos querendo falar de desempenho competente? Ter a competência só não basta. É preciso que essa competência se converta em algum tipo de atividade palpável que esteja dando resultado, que é o desempenho competente. interessa para o gestor que ele consiga o desempenho competente da sua equipe. E aí é que entra o que seria demandado para esse gestor, para ele conseguir isso. Podia resumir assim, que a palavra-chave que viabiliza a equação, gestão, pessoas e resultados, seria compromisso. O gestor teria como grande desafio, como grande responsabilidade, conseguir o compromisso das pessoas. E como é que as pessoas investem o seu compromisso? Como é que elas se comprometem? Todo mundo costuma falar, quando a gente está em um ambiente de gestores, eu gosto de trabalhar com pessoas comprometidas, eu não gosto quando tem alguma pessoa pouco comprometida na minha equipe. Então, a palavra compromisso parece que tem um peso estratégico nessa questão. Eu falei agora há pouco que motivação é o motivo que a pessoa tem para a ação. E que as pessoas se motivam pelas razões delas, não pelas nossas. Muitas vezes o gestor acha que a pessoa da sua equipe funciona igual ele funciona. Não. Ele funciona daquele jeito, ele se motiva daquela forma, ele se encanta com determinadas coisas. Aquela pessoa da sua equipe vai funcionar de outro jeito. Muito bom, se elas se comprometem do seu jeito, da mesma forma que elas motivam pelas suas razões, a melhor maneira de a gente entender o que gera esse compromisso é entender um encaminhamento bastante simples. As pessoas se engajam quando faz sentido. E a palavra sentido, na nossa língua portuguesa, ela é muito rica de acepções, de significados. Sentido pode significar significado. O sentido é o significado que determinada coisa tem. Qual é o nexo que determinada coisa tem. Mas o sentido também pode significar direção, rumo. Eu sei onde isso vai dar, portanto faz sentido. Eu sei onde, eu sei o que isto vai representar, portanto eu sei o significado. Eu sei se vai fazer ou não sentido para mim. Eu sei que com esta proposta eu vou ter mais autonomia ou menos autonomia, então faz sentido. Ou então não faz sentido. A palavra sentido também pode significar o particípio do verbo sentir. Já pararam para pensar nisso? Isso já foi sentido antes. Foi sentido e doeu. Então não gosto. Essa ideia não me atrai. É algo que não faz sentido. As pessoas se engajam quando faz sentido. Faz sentido, estou junto, não faz sentido, não conte comigo, estou fora. Sentido, direção, rumo. Sentido, significado. Sei o que isso quer dizer. Sentido, o participo do verbo sentir. O que o gestor tem que ver com isso? O gestor é o grande facilitador para ajudar as pessoas a encontrarem o sentido que cada um vai achar naquela proposta, naquele projeto, naquele desafio, naquela meta. Mas o sentido é da pessoa. O gestor é o facilitador para a pessoa encontrar aquele sentido. Aí fica mais fácil de se obter o tal do compromisso. As pessoas se engajam quando faz sentido. Para isso, o gestor precisa desenvolver dois papéis complementares que são muito vitais nessa questão. O gestor, além de gerenciar processos, resultados, quando a demanda é lidar com gente, ele também precisa desenvolver um papel que é de educador e de formador de opinião. Com esse papel de educador e formador de opinião, ele ajuda as pessoas a encontrarem sentido. As pessoas se engajam quando encontram sentido. E como educador e formador de opinião, o gestor só vai conseguir algo de substancioso com isso a partir do exemplo que ele der. Existe um mito de que discursos legais, ideias bem concatenadas, mobilizam as pessoas. A galera, discurso, entra por um ouvido e sai pelo outro. As pessoas vão estar ligadas no exemplo do gestor. Não adianta o gestor falar, vamos fazer desse jeito que agora nós vamos fazer e acontecer. A galera vai estar ligada no exemplo do gestor. Tive um fato muito curioso, num seminário um tempo atrás, um participante falando o seguinte, ah, o meu chefe quando participa de seminários assim, ele volta cheio de amor para dar, ele volta querendo implementar isto, implementar aquilo, a ferramenta tal, o modelo Y, e que agora as coisas vão melhorar e que nós vamos fazer e acontecer. Aí eu perguntei para esse rapaz, mas não é legal você ter um chefe assim, entusiasmado, que quer fazer as coisas melhorarem? Aí a resposta que ele me deu me fez pensar, seria legal se fosse verdade. E com isso ele quis dizer o seguinte, ele não faz aquilo que ele fala, ele se referiu ao gestor. Tudo isso que ele está falando que vai fazer e vai acontecer, amanhã ele já esqueceu. Ele quer que as pessoas façam por ele, ele não tem disciplina para ir atrás e para fazer a coisa acontecer. Então isso não dá credibilidade para a gente seguir o projeto dele. Então a galera presta atenção no que o gestor faz. O que o gestor fala, entra por um ouvido, sai pelo outro. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto